Ginga de zambeta Bolo de fubá Poque de sabumba Branco de abadá Mon amour, silvoplé Céu azul Prejoli, anariê Aracaju Cheio de armada Lá no sofá Se a vir que o sol vai nascer Mangaba na feira Sol na cimeteira vira E na porta da banca E se a areia branca bossa Mangaba na feira Sol na cimeteira vira E na porta da banca E se a areia branca bossa Mendoim, fuzinho Mendoim, fuzinho Afecumpão, jacó Moço, abeixado Bacai, toro Mendoim, fuzinho Mendoim, fuzinho Mendoim, fuzinho Mendoim, fuzinho Ana Rie, Aracaju, Picolé de Rosso, Carrada de Gente, se oriente que eu tô amiga é Mangaba na feira, sol na cemiteira, vira Mina bota branca, riscareia branca, bossa Mangaba na feira, sol na cemiteira, vira Mina bota branca, riscareia branca, bossa Música